Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Montagem de Programas de Treinamento para Avançados E chegamos na nossa última semana, sexta semana de treinamento que nós prescrevemos neste novo modo Agora aqui a intenção é a gente finalizar o nosso macro ciclo de treinamento Com um volume de 20 séries por grupamento muscular E contando é claro com o método Blitz Com a estratégia de fazer um músculo por dia ao longo da semana Pressupondo um aluno avançado, obviamente, que é o tema do curso Para uma frequência de seis vezes por semana E trabalhando aqui uma vez cada grupamento muscular ao longo desta semana, a sexta semana Então por fim, chegamos na nossa discussão final Para que a gente possa encerrar esse módulo com bastante eficácia Então olha só, primeiro que eu pergunto para você aqui 20 séries por grupamento muscular, você já percebeu que comparado ao método Blitz Da terceira semana, quando fez aquela divisão de águas Entre o primeiro mesociclo e o segundo mesociclo E falei para você sobre a importância da avaliação O que você propôs como forma avaliativa para poder controlar esse aluno ao longo das semanas de treinamento E como que você vai verificar essa progressão do aluno Esse fator de progressão Porque seis semanas de treinamento Pressupondo que o aluno não faltou nenhum dia Nós temos até chegar aqui nessa semana Nessa segunda-feira Cinco semanas concluídas com seis treinos Então são 30 sessões de treinamento 30 sessões de treinamento equivale a uma pessoa que treina três vezes por semana Por dez semanas Então dez semanas são dois meses e meio Aqui nós estamos falando, por exemplo, de seis semanas Que é um mês e meio Então olha só Quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão da progressão A avaliação é sim um bom parâmetro Para que a gente possa realmente entender com muito mais segurança e tranquilidade E claro, com cientificidade, se o aluno realmente está ou não está progredindo Agora, aqui, nesse microciclo, na sexta semana de treinamento Onde nós propusemos aqui 20 séries para o grupamento muscular Um volume mais alto já, inclusive Eu pergunto para você, então Mais uma vez eu te pergunto Quais métodos, sistemas, técnicas que você pode colocar aqui nessa estratégia? Então vamos reforçar uma coisa muito importante Inclusive eu falei sobre isso em algum desses microciclos Eu acredito que foi na terceira semana Também com o método Blitz Que eu falei para você sobre a importância Que eu falei para você não se preocupar somente com o número de séries Por mais que a literatura diga o seguinte O número de séries é um bom parâmetro para você controlar o volume de treinamento do seu aluno Seja iniciante, também diário ou avançado Porém não é o único E também não significa dizer que se você controlou isso aqui Vai dar tudo certo, tudo maravilhoso, tudo 100% Não, não é assim que funciona Por que? Porque nós também temos que pensar em outros parâmetros Que se referem ao volume de treino Como por exemplo O número de repetições Por que eu estou falando disso? Porque eu quero propor para você métodos que são para indivíduos avançados E que não necessariamente vão estar adequados ao volume que você prescreveu ao longo da semana Como nós discutimos, por exemplo, lá no UPSET Na terceira semana de treinamento Então você precisa ter esse feeling Você precisa ter justamente esse entendimento do que é esses métodos de treinamento Esse volume de treino pelo número de repetições Entender os métodos de treinamento pelo número de séries executadas ao longo da semana Porque executar, por exemplo, se a gente pensar em um volume equilibrado 20 séries para 5 exercícios Percebeu que eu já coloquei um exercício a mais do que na terceira semana Por que eu fiz isso? Porque 4 vezes 5 é 20 Mas por que 4? Porque eu quero fazer 4 séries Por exemplo, 4 séries de 10 repetições Igualzinho como eu falei para você lá na semana 3 4 séries, 10 repetições 4 séries, 10 repetições Aqui também 4 de 10 Quarta-feira Aqui no sábado também 4 séries de 10 Aqui 4 séries de 10 Então a gente cumpre exatamente a mesma quantidade de séries e de repetições Ao longo da semana Mantendo uma quantidade de 40 repetições executadas em cada exercício Então se você pensar, por exemplo, no número de repetições O total de repetições, se isso aqui foi executado É 40, 40, 40, 40, 40, 40 Então o total vai ser quantas? 200 repetições em todos os treinos Só porque é claro que você pode utilizar estratégias, métodos diferenciados Para que, por exemplo, em um ou outro exercício Ou em uma ou outra série Você tenha um volume até mais acentuado Para aumentar a percepção subjetiva de esforço do seu aluno PSE do seu aluno A fim de otimizar mais esse volume de treino Porque eu posso, por exemplo, pegar essas 20 séries aqui Para escrever dessa forma como está aqui Só porque cada série, cada repetição, cada sequência de repetições Cada grupo de séries Vai ser executado, por exemplo, nas repetições em reserva Na escala de 7 a 8 O que isso significa dizer? Significa dizer que o aluno vai fazer todas as séries Sobrando 2 a 3 Então significa dizer que para o aluno executar 10 repetições E na verdade faria 12 ou 13 O peso vai ter que ser menor Do que, por exemplo, se fosse levado até a falha Isso vai reduzir a percepção subjetiva de esforço Então mesmo com volume alto Eu posso ter estratégias de percepção subjetiva de esforço diferenciadas Inclusive dentro dos exercícios, dentro da série Eu posso, por exemplo, aqui No supino reto com halteres Na segunda-feira trabalhar 4 séries de 10 Mas na escala de repetições em reserva, 9 O pack deck, 8 Supino inclinado com barra, 7 Crucifixo inclinado, 9 E aqui eu posso fazer um modelo diferente Eu posso fazer um método diferente Isso pode acontecer com todos os treinamentos Eu posso fazer, inclusive, esse padrão de treino Ao longo da semana Muito legal também, né? É claro que isso vai ser muito mais complicado e complexo de controlar Não sugiro você fazer isso, por exemplo, na sala de pesos Se você é professor de sala de pesos Mas no personal training isso aqui é perfeitamente possível de fazer Porque você tem que controlar o aluno Agora, se você tem, por exemplo, um aluno de sala de pesos Você pode simplesmente, então, fazer com que o aluno faça assim Eu quero trabalhar um método muito intensificador Esse método intensificador Eu quero que seja um método chamado rest pause Ah, eu quero que seja este aqui, ó Vou colocar alguns outros elementos também, mas vamos focar nesse aqui Tá bom? Então, assim, eu posso prescrever aqui, por exemplo, na minha segunda-feira Supino reto com halteres, pec deck, supino inclinado com barra, crucifixo inclinado, crucifixo reto Só que o seguinte Para trabalhar rest pause É interessante que você faça em um exercício que seja em máquinas Preferencialmente Isso não é regra É uma preferência Então, quer dizer que eu não posso fazer, por exemplo, com supino inclinado com barra? Pode, pode fazer Só porque vai ser um pouco mais perigoso Não dá para deixar o aluno sozinho Você tem que ficar junto com ele No pec deck, como é uma máquina Existe a segurança da própria máquina Então, o aluno consegue fazer sozinho Mas olha só Você pode fazer com que o aluno treine Em repetições em reserva Em 8 Em escala 8 Ou seja, sempre sobrando duas repetições em reserva Então, ele vai fazer 10 repetições Mas na verdade faria 12 11, 12 repetições No crucifixo reto aqui Na verdade, o crucifixo reto a gente troca A gente bota esse crucifixo reto aqui para o segundo exercício E traz esse pec deck para cá Para o último exercício Traz o pec deck para o quinto exercício Justamente por causa da questão da máquina Então, vamos supor o seguinte Você quer trabalhar o rest pause Aqui Para otimizar a progressão do aluno Aí você vai entender o que eu estou falando Sobre número de repetições No seguinte sentido Se eu fizer o meu aluno Completar 4 exercícios Em 4 séries de 10 Ele chegou e bateu 160 repetições Certo? 160 repetições Faltam quantas repetições Para bater o volume de 200? Faltam 40 repetições Então, faltam 40 Ao invés do aluno tradicionalmente fazer 4 séries de 10 repetições Para completar esse volume aqui Dentro desse volume aqui Previamente estabelecido Eu vou pedir para o meu aluno Fazer essas 40 repetições Em rest pause Como que ele faz então A partir do rest pause? Nós vamos selecionar um exercício para o aluno Que seja alto O peso tem que ser alto O método pede isso Ok? Alta intensidade E na primeira série É interessante que o aluno Ele complete até 12 reps A primeira sequência de repetições Eu gosto de falar sequência de repetições Quando é métodos de intensificação Para não falar série Para não confundir aqui Então eu falo sequência de repetições Porque olha só Vamos supor que você foi lá Selecionou o pack deck para o seu aluno O aluno chegou no pack deck Colocou um peso alto para a sua capacidade Vamos imaginar o seguinte Um pack deck Um peso alto Estou pensando no padrão de máquina Com umas 12 repetições até a falha Vamos colocar aí 70 quilos Bastante né? Tem que ser bem avançado Mas tudo bem Só para o teu raciocínio 70 quilogramas Então aqui vai ser o ponto de partida dele 70 quilogramas Certo? 70 quilogramas Vamos supor que o aluno fez 11 repetições Ok? 11 repetições Muito bem Quando o aluno completar O número X de repetições Porque eu não sei quantas serão Até a falha Com peso alto Você vai permitir que o aluno tenha um descanso Só que esse descanso Ele vai ser muito pequeno Porque nós estamos fazendo uma estratégia de cluster set O que é cluster set? Sequência de repetições com pequenos intervalos Eu posso fazer uma estratégia até 30 segundos Já tem artigos atualmente mostrando o hash pause com 30 segundos Porém, a essência do método é 20 segundos de intervalo É o padrão Porque se estiver pronto antes, tudo bem Vai dar 15 segundos Se demorar um pouquinho, vai dar 25, 30 segundos Então fica tudo certo Tá tudo certo Tá tudo resolvido E aí o seguinte Você não quer que o aluno complete 40 repetições Para bater o volume 40 Falta quantas repetições para chegar em 40? Faltam 29 repetições Então após esse intervalo Sem mexer no peso O peso vai ser esse aqui Se vira Vai ser esse aqui A não ser que essa primeira batida aqui Fique abaixo de 8 Se fica abaixo de 8 Aí eu sugiro arrumar o peso um pouquinho Para ele continuar Porque senão vai demorar muito para completar essas 40 aqui Ótimo Descansou 20 Retorna ao exercício Fica parado na máquina É só descansar os braços um pouco E fez, por exemplo 7 reps Tudo bem? 7 O que nós temos aqui agora? Nós temos 18 repetições O aluno vai descansar mais 20 segundos Então eu tenho 18 Falta 22 E para o aluno avançado isso aqui é muito bom Porque é motivador É desafiador Ó Bora Que ainda Temos repetições Para chegar em 40 Foram 18 Faltam 22 O aluno descansou 20 segundos Vai lá Fez 5 reps Agora nós temos 11, 18 23 repetições Vai descansar 20 segundos Beleza Depois de 20 segundos de intervalo Fez 3 reps Ó 11, 18 Com 5 Com 5 23 Com 3 26 Vai descansar 20 segundos Ainda faltam 14 E assim o aluno vai Até bater 40 Mas moa Mesmo que for de uma em uma Mesmo que for de uma em uma Ele não vai sair do exercício Não vai terminar o exercício Até completar as 40 repetições Por isso é fundamental Que essa primeira sequência De repetições Aqui ó Ela gire em torno de 12 Porque se você colocar um peso Que fica incompatível O aluno faz 6 aqui Ele vai demorar uma vida inteira Você quebra o aluno Você frustra o aluno Por isso que Expertise do profissional É o detalhe De novo É o detalhe Que vai fazer a diferença Na sua prescrição E é claro Que o seu controle todo Está relacionado Com o entendimento Dos métodos de treino Eu sugiro Quando você fizer Rest Pause Que o peso selecionado Permita ao aluno Fazer entre 10 e 12 Esse é um número bacana Mas moa Se o aluno está bem Está cheio Mesmo que seja o último exercício Que também sugiro Que seja o último exercício Mas nada impede De você fazer No começo do treino Ou no meio do treino Nada impede Se ele fizer 15 O que eu faço? Deixa Só segue Agora Passar de 15 Chegar já em 20 Logo na primeira Aí o método Perde eficiência Porque esse peso Está muito baixo Se ele está fazendo 20 repetições Esse peso está baixo Então você tem Duas estratégias Ou recomeçar Depois de um intervalo Ou nesse Pequeno intervalo Que é o cluster Nesse pequeno intervalo Aqui você já Aumenta esse peso Em 30, 40% Para na segunda Batida de repetições Na segunda sequência De repetições O aluno consiga fazer Sei lá 5, 6 repetições Para o método Ficar interessante Se não Você quebra Existe uma quantidade De sequência De repetições? Não, não existe O aluno simplesmente Vai ter que cumprir Ele pode cumprir Essas 40 repetições Em 8 sequências Em 7 sequências Em 10 sequências Não importa O fato é que ele tem Que manter-se Motivado E engajado Naquele exercício Naquele método Até cumprir Esse volume Aqui Até cumprir Esse volume É claro que você pode Fazer uma estratégia Diferente Você pode reduzir Um pouco Esse número de repetições Mas o que eu quero Que você entenda Que aqui ficou desfocado Reparou? Que ficou desfocado 20 séries Para o grupamento muscular Eu estou focando Agora no número de repetições Aqui eu vou fazer Por número de séries E aqui no final Eu vou pelo número de repetições Porque essas 40 reps Correspondem a 4 de 10 Então estou batendo o volume Por isso foi aquilo Que eu conversei com você Lá na terceira semana Você tem que fazer uma escolha Se você quer usar Métodos de intensificação Você precisa Tomar bastante cuidado Com esse tipo de estratégia Para que você consiga Realmente cumprir aquilo Que você se propôs Na sua prescrição Ok? Então está explicado Para você aí O rest pause Né? Bacana, né? Só que o seguinte Moa Eu posso fazer um rest pause Todo dia? Pode Você pode fazer rest pause Em todos os treinos Basta você escolher Sabiamente o exercício Aqui eu escolhi o pack deck Aqui por exemplo Já pode ser o puxador Aqui por exemplo Pode ser a cadeira extensora Que é bem legal Fazer cadeira extensora Com rest pause Aqui ó Você pode fazer A rosca direta na barra Pode ser a rosca Banco 45 também Bem bacana Aqui na sexta-feira Você pode fazer Uma extensão de cotovelo Com corda Primeiro exercício Claro que daí você passa Para o último Se você quiser Que seja No último exercício Tá? Lá no sábado Por exemplo Você pode fazer Com elevação frontal Na polia Ou você pode fazer Na remada alta Também Então são infinitas As possibilidades De prescrição Dentro desse microciclo Só que eu sugiro Que seja no último exercício Para finalizar o treino Então você pega Esse volume aqui Que seriam 40 repetições E faz em rest pause Então você pode fazer Essa estratégia Do rest pause Outra coisa bem bacana Também Que você pode utilizar É o método Pico de contração Eu trato isso Lá no curso Métodos e técnicas De treinamento Na musculação Esse curso Aqui na plataforma Mesmo O curso Métodos e técnicas De treinamento Na musculação No meu livro Eu trato isso também E é claro Que você pode fazer Estratégias de rest pause Só porque Eu sugiro Que você controle Muito bem A percepção subjetiva De esforço Do aluno Vamos falar um pouquinho Sobre isso Se você trabalhar Por exemplo Aqui 4 exercícios Olha só 4 exercícios Com 4 séries De 10 E um exercício Em rest pause Para bater As 40 repetições Nesse exemplo aqui Porque daí você vai Controlar o volume De acordo com cada série Se você quiser usar Essa estratégia Aqui meus queridos É importante Que você mantenha 7 a 8 Na escala de repetições Em reserva Na RER No caso Ou se você pensar Na escala de OMNI Ali entre Um pouco difícil E difícil Que na escala de OMNI Para ser um pouco difícil A difícil Vai navegar ali Entre 6 e 7 6 e 7 Na OMNI Na escala de OMNI Enquanto que aqui Nós temos É claro A estratégia de falha Mas Mo Por que isso? Porque você equilibra A percepção subjetiva De esforço Da sessão Do seu aluno Que é importante Para o controle De carga interna Lembra disso Que nós discutimos? Você vai então Equilibrar O que é a percepção Subjetiva de esforço De cada exercício Para compensar No final E ter essa sessão Equilibrada Porque você está Trabalhando exercícios Com falha E exercícios Longe da falha Se você quiser Trabalhar Esses exercícios Aqui Tudo com falha Você vai pagar Um preço por isso Seu aluno Vai pagar um preço Por isso Aí seria interessante Por exemplo Ele não treinar aqui Só que se ele não treinar aqui Essas 20 séries Por grupamento muscular Já fica mais difícil De serem completas Isso se você quiser Que sejam 20 séries Como eu falei para você Você pode trabalhar Uma margem Você pode trabalhar Por exemplo De 16 a 20 Porque se acontecer alguma coisa Durante o treino Ou se o aluno faltar Enfim Não tiver condições De completar Pelo menos ele fez Aquilo que você propôs Como mínimo Como pé do volume Que estava proposto O pé e o teto No caso O mínimo e o máximo Então você trabalha Com essa logística Isso nós chamamos De periodização dinâmica E isso aqui É fundamental Personal Se você não entender Isso aqui Vai dar muito ruim Na sua prescrição E moa Eu posso fazer também Outras estratégias Como por exemplo Eu pegar essas 40 repetições Aqui Fazer tudo em rest Pause Mas eu também posso Utilizar o drop set Ah Posso Claro Você pode utilizar o drop set Pode utilizar o drop set Você pode pegar Essas 40 repetições Em drop set Pode Você tem que fazer Um cálculo bem certinho Para bater as 40 repetições Ou se você quiser Você pode tirar uma série Vamos supor Que aqui No puxador Vamos pegar aqui No puxador triângulo Você quer fazer Em drop set Ok E aí você quer Que sejam 30 repetições Você vai tirar uma série Por exemplo Você pega essa uma série E coloca em outro exercício Como por exemplo Aqui No puxador Você coloca em 5 séries De 10 repetições Então você equilibra Pelo número de séries E aí você deixa o puxador Para fazer 30 repetições Em drop set Então você fica jogando Com séries E repetições Para poder Melhor atender E controlar O volume de treino Do seu aluno Avançado Então aluno avançado Eventualmente Você tem que utilizar Estratégia Se não sempre Então com alunos avançados Meu querido amigo E minha querida amiga Personal Você tem que fazer isso Porque ele já chegou No nível avançado O nível avançado Precisa disso aqui E eu só falei De hash pause E drop set Agora eu quero conversar Com você Sobre outras estratégias Que a gente não conversou Eu falei que eu ia conversar Como por exemplo A velocidade Da velocidade da ação muscular E a gente tem Métodos Como o pico de contração Que fazem justamente Essa manipulação Da velocidade da ação muscular Ao longo da sequência De repetições Posso utilizar também O sarcoplasma Stimulate training O SST Que também tem Essa proposta De manipulação De velocidades E tipo de ação muscular Excêntrica Concêntrica E isométrica Nos exercícios Eu posso fazer isso? Posso Posso pegar Ao invés de fazer em hash Pause Eu fazer em SST Então eu pego aqui Por exemplo A cadeira flexora E faço em SST Posso fazer isso também Então eu deixo Um exercício Em cada treino E utilizo O método SST Mais a variável Tempo sob tensão Aquela variável Que falha Depois foca na excêntrica Foca na concêntrica E foca na isométrica Então a gente consegue E navegar por vários métodos O pico de contração Que eu estava falando Anteriormente Ele preconiza Que você faça Eventualmente Estratégias de isometria Ao longo da execução Das repetições Assim Se você propôs Para o seu aluno Fazer quatro séries De dez repetições Você pode pegar Essas dez repetições E utilizar o pico de contração Agora Você pode também Fazer uma estratégia Bem bacana assim Para ficar mais fácil Inclusive Para conduzir Os exercícios Vamos supor Que você prescreveu Quatro séries De doze repetições Para cada exercício Aqui no método Blitz Nessa estratégia Blitz Na nossa última semana Para fechar mesmo Para fechar Com chave de ouro A nossa semana Então vou apagar aqui Com o dedinho mesmo Aqui é pouca coisa Então o professor Quando tem pouca coisa Para apagar Apaga com o dedo Aí Quatro séries de doze Só que o seguinte Você pode fazer isso O treino todo Você pode escolher Alguns exercícios E utilizar a estratégia De pico De contração O que é essa estratégia De pico de contração Moa? Cara Essa estratégia é muito legal Por quê? Porque você vai colocar A fase isométrica Ao longo das sequências De repetições Então vamos pensar assim Doze repetições Ao invés do seu aluno Fazer doze repetições Normalmente Como por exemplo Um segundo Concêntrica E dois segundos Excêntrica O aluno vai fazer Três repetições Ok? Três reps E quando terminar Essas três repetições Você vai escolher Um momento na ação muscular Que o aluno vai parar E vai fazer Por exemplo Três segundos De isometria Vamos pensar aqui No supino reto Com halteres Estou fazendo Um movimento aqui Concêntrica Excêntrica Concêntrica Excêntrica Concêntrica Excêntrica Vamos pensar No método pico De contração Olha só Doze repetições Começou aqui Uma repetição Duas repetições Quando chegar aqui No finalzinho Da terceira repetição Um pouquinho antes De bloquear o cotovelo Naquele ponto de inércia Um pouquinho antes Para ali Três segundos E o personal conta Um Dois Três Acabou os três segundos O aluno continua Quatro Cinco Seis Não tem que chegar em doze Então Só que a cada três repetições Ele faz três segundos de isometria Aí ele cumpriu Seis repetições Ele faz mais três segundos De isometria Fechou nove reps Ele faz mais três de iso Fechou Doze repetições Não esquece Que tem que fazer mais uma finaleira De três segundos De isometria Pronto Isso é um pico de contração Posso fazer isso Em todos os exercícios Já prescrevi isso Eu também já fiz isso Eu moci já fiz isso Ou eu posso escolher um exercício Para fazer Um ou dois exercícios É bem tranquilo Para isso O que vai ter que acontecer Meus queridos amigos Para isso Eu vou ter que fazer Uma pequena redução No peso Por que eu vou ter que fazer Cada movimento completo Vai dar três segundos Cada movimento Três segundos Vezes doze Eu tenho um total De quanto tempo Olha só Deus é matemático Lembra disso Se eu usar realmente A matemática pura e seca O aluno vai demorar Trinta e seis segundos Para cumprir tudo isso Concorda comigo? Trinta e seis segundos Vai ser uma série Que vai durar trinta e seis segundos Trinta e seis Quarenta segundos Isso vai fazer com que A percepção subjetiva Desseforço do aluno Aumente Então para garantir Que seja equivalente Essas doze repetições Executadas convencionalmente Um de concêntrica Dois de excêntrica Eu reduzo um pouquinho o peso Então exemplo Mais prático ainda Supino reto com halteres Costumeiramente Seu aluno faz Vamos lá Faz com Vinte quilos Tá? Vinte quilos Calado Né? Vinte quilos Para fazer o pico de contração É interessante Que sejam Dezoito quilos Calado Ou dezesseis quilos Por quê? Porque se o aluno Faz vinte repetições Com Uma ou duas repetições Na reserva E você vai colocar O pico de contração Que vai aumentar O tempo sob tensão Ele pode não conseguir completar Você tira um pouquinho De peso Faz um teste E aí? Como é que foi? Ah, foi Um pouco difícil Ótimo Então você pode aumentar Um pouquinho o peso Caso você queira Que o aluno Esteja, por exemplo Numa PSE De oito Que é uma PSE Difícil Ele estava um pouco difícil Eu quero aumentar Então para aumentar A percepção subjetiva De esforço Se eu manter o volume Fechado É aumentar o peso Do exercício Agora posso fazer Outra estratégia Amor? Posso Ao invés De aumentar o peso Eu faço isso aqui Aumento mais um segundo Em cada Pico de contração Já vai Aumentar Essa PSE Te garanto Tranquilamente Que vai aumentar Então posso escolher Um ou outro exercício No meu treinamento Ao longo da semana Posso fazer O treino todo Sim Tranquilamente E eu posso Também utilizar Diversas formas De pico de contração Nos diversos exercícios Mas aqui eu sugiro Só para o personal Se você quiser fazer Isso para alguém Em sala de peso Escolha um exercício Escolha um exercício Do treino E prescreva Um pico de contração É bem bacana Aqui por exemplo Nessas 12 repetições Que eu prescrevi 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Posso fazer também assim 4 reps Acabou Faz 4 segundos De isometria Continua Faz mais 4 reps Para bater 8 Mais 4 segundos De isometria Acabou Para fechar As 12 repetições Vai fazer mais 4 No caso E aí Faz mais 4 segundos De isometria Pronto Outra estratégia Você pode fazer Também outra estratégia Assim 6 repetições Mais 6 segundos Parou 6 segundos Faz mais 6 repetições Para bater 12 E aí faz a isometria Mais 6 segundos Só que vai ter um tempo Maior em cada bloco Mas só porque vão ser dois blocos apenas Então são estratégias São ferramentas para você personal utilizar Na sua prática profissional Isso aqui independente do rest pause Isso é independente do rest pause Personal trainer Personal trainer Que quer fazer Com aluno avançado E é o seguinte Você pode pensar também Que você pode fazer as estratégias Com alunos que são avançados Que tem bastante consciência corporal Bastante autonomia Também Eu tinha essa experiência E eu fazia isso ao longo da semana Eu fazia por exemplo Um método intensificador Em cada treino Eu usava mais isso Quando a estratégia é full Não no blitz No full dá de fazer isso Você pega um exercício Joga para o final do treino E faz um método diferente Para cada exercício Um dia é drop Outro dia é rest pause Outro dia é SST Outro dia Por exemplo É um pico de contração E assim por diante Agora Aqui você pode fazer assim Drop set Mais pico de contração Então você escolhe um exercício Para o drop set Ah O meu aluno aqui Vai fazer um drop set No pack deck Show de bola E vai fazer um pico de contração No supino inclinado com barra Show Na terça-feira Também vai ter Drop set Mais pico de contração Só que aqui O aluno vai fazer o drop set No puxador triâneo Beleza E o pico de contração Vai fazer na remada baixa Show de bola De fazer na remada baixa Por exemplo Aqui na parte concêntrica Do movimento Faz os movimentos Segura aqui Show de bola Na quarta-feira Por exemplo Para fazer um drop set Com pico de contração Eu posso selecionar Um drop set aqui Cadeira extensora Muito show Pico de contração No leg press Muito legal De fazer o pico de contração No leg press também Sem contar que Os picos de contração Eles podem ter Também pontos diferenciados Exemplo Se a gente pegar aqui A quinta-feira Drop set E o pico de contração Vamos pensar Que o drop set Vai ser feito Na rosca martelo Ok Por que na rosca martelo Se você pensar Que a rosca martelo Pode ser feita com halteres Pode ser feita com barra Aquela barra H Você pode ajustar o peso Para que o aluno Possa ir reduzindo Ao longo da sequência De repetições Se for com halteres Você pode pegar Três pares de halteres O aluno faz A primeira sequência Com um par maior De halteres Depois com um par intermediário E depois com um par menor E aí O que acontece Na rosca barra Na rosca direta A flexão de cotovelo Tem dois pontos Bem bacanas Que você pode fazer O pico de contração O primeiro ponto Que é o mais clássico De fazer É a 90 graus Então o aluno faz Uma sequência de repetições E para aqui Em 90 graus Certo? 90 graus Entre braço E antebraço Com o cotovelo Flexionado em 90 graus Certo? Mas tem um outro ponto Também que dá de fazer Que é com o braço Logo no finalzinho Da excêntrica Bem no finalzinho Só que ele tem que ficar Tencionado Não pode relaxar Senão você perde A contração A tensão muscular Mas também é possível Faz uma sequência De repetições E para um pouquinho Lá embaixo Então a angulação A parte biomecânica Você também pode manipular Deve manipular Inclusive Então o pico de contração Por exemplo Na rosca direta Permite você Ter essas diferenças Vamos aqui para sexta-feira Drop set Mais pico de contração Vamos pegar um drop Aqui na extensão Com corda E na extensão De cotovelo Com aquela barriga Mais angulada Faz o pico de contração Pico de contração Também aqui Na extensão De cotovelo Você pode fazer Algumas diferenças Como por exemplo Mantém 90 graus Que é o contrário O bíceps Com o tríceps Então pode fazer o pico de contração Aqui ou você pode fazer o pico de contração Mais embaixo Lá quase no finalzinho Da fase concêntrica Do movimento É bem legal também De você fazer Essa estratégia E aqui por exemplo Mais pico de contração Podemos pegar O drop set Para uma remada alta O pico de contração Dá de pegar por exemplo Aqui para uma elevação frontal Principalmente se for uma elevação frontal Com barra É muito legal O aluno faz o pico de contração Aqui Aqui no finalzinho Da fase concêntrica Aí claro Você tem que fazer Aquela estratégia De redução de peso Para que o aluno Mesmo que seja avançado Ele tenha a capacidade De executar Todas essas estratégias De métodos envolvidos Técnicas envolvidas Sistemas Que fazem a manipulação Do volume Da intensidade E das cargas de treino Não só volume Intensidade Mas densidade Frequência E complexidade Para que o seu aluno Não consiga realmente Alcançar os objetivos Beleza personal? Então aqui fica O meu humilde conhecimento Para você Em relação a essas Seis semanas de treino Que nós prescrevemos Juntos aqui no quadro São apenas Algumas estratégias Algumas recomendações Para você Isso não significa Que você tem que fazer Dessa forma Tanto que eu também Não segui da mesma forma Como eu mesmo tinha dito Lá nos slides Eu inverti aqui Membros inferiores e tal Mas isso é justamente Para que você raciocine O seguinte A prescrição do treinamento Ela é dependente Do primeiro princípio Do treinamento esportivo Que é a individualidade biológica Prescrever o exercício Ou utilizar O modelo de periodização Adequado para um determinado aluno Em um determinado modelo Isso significa Que quando a gente fala Em modelos de periodização Esses modelos Eles não podem ser engessados Eles tem que permitir Justamente que você tenha Flexibilidade na sua prescrição E foi isso que eu tentei trazer Para você Nessas seis aulas Direto aqui Com o quadro Com você Beleza? Então espero que você tenha Aprendido bastante Colocar na sua prática E se você tiver Mais dúvidas Que bom Isso significa Que realmente Você está interessado E você está no caminho certo Se eu respondi Todas as suas dúvidas Algum problema está acontecendo Porque a ideia Não é resolver Todos os seus problemas Não é tirar Todas as suas dúvidas É criar novas dúvidas Novas discussões Sobre isso Beleza, personal? Muito obrigado pela sua atenção E sucesso Tchau